Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a hoje menina aprendada para quem não me conhece, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um fungos terrível gente, que acaba com a planta de vocês isso mesmo, vocês já ouviram falar em fungos agnates, fungos guinates pois é, olha só o que esse danado desse fungos fez com essa pimenteira gente acontece isso aqui, olha, você olha a sua pimenteira, a sua plantinha aí ela está verdinha aparentemente, bonita, saudável e de repente no outro dia, dois dias depois ela murcha desse jeito aqui, olha, essa pimenteira aqui gente estava igualzinha a essa que eu vim molhar e ela estava aparentemente normal, de repente, olha só o que aconteceu subi agora aqui, finzinho de tarde, vim aqui molhar a horta e me deparei com essa pimenteira desse jeito é o fungos agnates, esse fungos pessoal, olha, eu vou colocar ela aqui, vou mostrar para vocês olha aqui as raízes dela, olha, totalmente morta, o que que acontece? um mosquitinho vem, pousa aqui na terra aí do seu vaso, na terra aí onde está plantada a sua planta coloca os ovinhos deles, em três dias esses ovinhos viram umas larvas elas são umas larvinhas transparentes, são minúsculas, com a cabecinha branca e elas comem pessoal, tudo de matéria orgânica que tiver aqui no solo e também se alimenta aí das raízes das suas plantas às vezes você não sabe o que que aconteceu com a sua plantinha murchou pode estar lá embaixo o problema esse aqui foi o caso dessa minha pimenteira, gente ela estava cheia de flores cheia de flores, botões florais, olha só frutos madurecendo, olha só e de repente ela murchou o problema está aqui, eu procurei para ver se eu enxergava alguma larvinha para estar mostrando para vocês mas não consegui ver aqui a olho nu, mexi aqui na terra, não vi também e agora, gente, estou preocupada com a outra pimenteira que restou aqui do lado a outra pimenteira e vou estar tratando, Ana se isso acontecer comigo, como que eu trato aí esse fungos guinates que é essa larvinha devoradora aí de plantas ela começa matando a sua planta de baixo começa se alimentando pelas raízes da sua planta primeira coisa que eu vou falar para você evite deixar a terra assim desprotegida como está a minha sem a cobertura morta cobertura morta, esse é um dos grandes benefícios de utilizar a cobertura morta aí nos seus vasos que se o mosquito não consegue alcançar a terra ele não vai depositar os ovos e assim não vai ter as larvinhas, tá bom? mas se Deus o livre acontecer de já ter depositado as larvas aí na terra do seu vaso você vai utilizar água oxigenada aquela que a gente usa para limpar ferimentos sabe? você vai usar uma parte de água oxigenada para quatro de água e rega aí, ó a terra aí do seu vaso o solo onde está a sua plantinha que além de matar as larvas vai matar o fungos que está aí na terra tá bom, gente? então é isso, olha só a pimenteira estava assim, olha como essa com flores, frutos eu espero que amanheça daqui não amanheça como essa aqui, ó totalmente murcha, ó tá, gente? mas isso acontece aí eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês porque se por um acaso acontecer com vocês vocês já sabem o que é, tá? fungos quinates que é o fungos de um mosquitinho danadinho que voa aí deposita seus ovinhos com três dias esses ovinhos eclodem e saem aí essas larvinhas devoradoras aí de raízes tá bom? então a dica que eu dou para vocês é façam a cobertura morta, gente não deixem de fazer a cobertura morta que vai ajudar aí nesse quesito e o combate aí desse fungos é água oxigenada, tá bom? você coloca água oxigenada uma parte de água oxigenada para quatro de água e rega aí a terra do seu vaso tá bom? e é isso olha só infelizmente essa daqui, ó eu ranquei ela porque não tem jeito a raiz dela está morta ó, aqui, ó já secou também, ó tá vendo? não é só em pimenteira não tá, pessoal? em plantas em geral tá? cuidem aí das plantilhas de vocês eu vou ficando por aqui eu espero ter ajudado de alguma forma um grande beijo a gente se encontra em um próximo vídeo e até lá tchau fiquem todos com Deus beijos tchau, gente olha só, gente voltei para mostrar para vocês eu colhi todas as pimentas que estavam aqui, ó colhi todas elas elas estão aqui, olha uma quantidade boa de pimenta que pena, né? mas isso acontece viu, pessoal? é isso colhi todas olhei aqui para ver se eu enxergava alguma larvinha para estar mostrando para vocês e espero conseguir salvar essa pimenteira aqui, ó que era a companheira da outra tá? agora eu vou de verdade beijo tchau 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 tchau